Oi, pessoal! Começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar mais uma vez, gente, de Day Ferreira e dessa vez, gente, o assunto é muito mais sério, né? Porque envolve a criança dela, gente, o Noah. Pois é, gente, a Day e o Paulo foram lá no aniversário, né, da sobrinha do Paulo, a Estherzinha, E no canal da irmã do Paulo, gente, está aí, né, a comemoração do aniversário. E no minuto, gente, 12h06, pois é, no minuto 12h06, o Paulo puxa o Noah pela camisa, gente, levantando a criança suspensa no ar. Então, tá rolando buchicho, gente, de que coisas acontecem na casa do Paulo. Tipo, né, gente, ele não tratar os filhos como deveria, né? Vocês sabem do que eu tô dizendo, né, gente? Já aconteceu algumas coisas com o Davi em vídeo também. Inscritos notaram, gente, essa atitude do Paulo. E os inscritos estão aí, né, gente, caindo em cima deles. Afinal de contas, gente, o homem não faz nada da vida, fica em casa direto. Então, o mínimo que ele tem que ter, né, gente, é paciência com os filhos, né? Até porque a mulher, né, leva a casa ali nas costas. Ele é sustentado, é ajudado pela mulher, né? E, infelizmente, com certeza, certas coisas ali não são muito agradáveis de se ver, né, gente? Talvez seja até por isso que acontece Dadai não ser aquela pessoa tão expansiva, tão alegre, né, gente? Ela já disse que tem problema com depressão, com ansiedade. E algumas coisas assim, né, gente, leva a suspeita de que outras coisas possam acontecer dentro da casa, né, desse casal. Foi uma atitude muito chata, ele pegou a criança, né, porque o bebê tá engateando, tá na fase de descoberta, né? Então, tava lá o pai do Paulo fazendo oração pra Estherzinha, né, a sobrinha do Paulo, na hora dos parabéns, né? E aí, o Noah vai engateando em direção à filmagem, né? Então, pra atirar a criança, em vez dele pegar no colo de forma correta, né, ele pega e levanta a criança pelo casaco. Não foi legal, realmente tinha uma atitude muito suspeita, né, e que levanta uma alerta sobre o que realmente pode estar acontecendo dentro da casa de Dadai Ferreira. Mas, gente, põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, deixa o like e compartilha. Tchau!